Olha pessoal aqui ó, configurações do aparelho, esta central multimídia aqui ó, já possui sistema Android 11.0, 2GB de memória RAM, 32GB de memória interna, beleza? O pessoal chama de memória flash. Aqui é a tela inicial dela aqui ó, entre os aplicativos, a gente já vende ela já com o YouTube esse anúncio, TV online, beleza? Fone Connect é a função de espelhamento, iOS sem fio e Android via cabo, beleza? Alguns androids daqui conseguem espelhar sem fio, mas nem todos. Deixa eu sair aqui ó, e o diferencial também desse aparelho, vou mostrar para vocês aqui ó, é o tema. Você pode mudar o tema aqui da tela inicial dele. Ó, vai ficar aqui o carro agora ó, vou dar o OK aqui, e ele vai habilitar. Então essa é a tela inicial do aparelho, quando você ligar, vai aparecer essa tela, e aqui dentro também muda o tema, o layout do aparelho. Vamos testar outro modelo aqui ó, de tema. Ele vai habilitar ó, já habilitou, beleza? Olha aí, show de bola. Então, para quem procura uma central multimídia, com sistema Android, de 7 polegadas, temos esse modelo a pronta entrega. Ele também já vem aqui ó, a parte do touch, lateral, tem a casinha para voltar para a tela inicial, tem a setinha para voltar para o menu anterior. Essa multimídia também possui saída para subwoofer, GPS offline, beleza? Beleza? Não vai iniciar aqui, porque não está conectado à antena. É, e o USB dela é traseiro, viu? São dois USB traseiros, beleza? Tem entrada também para câmera de ré, sair da RCA. Então, show de bola. Olha, configurações, rádio, vídeo. Não vai ter vídeo aqui. Pessoal, vou mostrar outras configurações dele ó. Muitas pessoas aí não sabem que se você instalar uma multimídia dessa e não tiver com a data e horário certo, pode dar erro aí na hora de acessar YouTube, Netflix, qualquer aplicativo que usa a internet, beleza? Beleza? Ó, a configuração dele aqui de fábrica. Então, fique atento a isso. Quem tiver alguma dúvida aí a respeito de configurações, regulagem, é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp da descrição aí do vídeo, beleza? E aqui é a área que muda a logo do aparelho. Olha aí ó, ela vem com essa logo da Android, você pode botar as outras. Peugeot, Start Setting, ela já habilita. Quando desligar e ligar, ela já vem configurada, beleza? Então, precisou de multimídia, sistema Android, é só entrar em contato com a gente fazer seu orçamento, beleza? Fazendo os envios aí para o Brasil todo. Então, é isso aí pessoal. Deixe seu like e se inscreva aí no canal. Um vídeo aqui só para mostrar mesmo o aparelho bem resumido. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado.